é isso aí mesmo galera que você viu aí conseguimos chegaram os meus inscritos já passamos um pouquinho já já passamos já estamos com 1.400 e pouquinho e vamos contar um pouquinho pra vocês a sequência recebemos um e-mail e quem recebeu o e-mail de quem? do youtube exatamente a gente recebeu o e-mail do youtube nos parabenizando pelos meus inscritos e a gente está muito contente muito feliz e veio contar pra vocês um pouquinho dessa experiência e como vai ser um youtuber até agora? seu CLT seu CLT trabalhando durante toda a semana então galera vamos contar um pouquinho sobre essa experiência sobre ter os meus inscritos conseguir chegar a marca de mil inscritos ainda faltam as horas né porque como todos sabem pra gente começar todos sabem não mas digamos todos que querem fazer canal criar o canal sabem que tem que ter mil inscritos e quatro mil horas assistidas publicamente então a gente conseguiu os mil inscritos passou né já estamos com 1.400 e pouquinho mas ainda faltam as horas e a gente quer contar um negocinho pra vocês pra quem faz conteúdo começando agora que nem a gente começando agora que nem a gente que não tem muito conhecimento falar que você precisa ter bastante atenção que nós vou contar uma experiência minha né como todo mundo que está iniciando claro que vai buscar informação eu pelo menos sou assim fui buscar informação comecei a ver vídeos dentro da própria plataforma né como monetizar como criar capa como ter CPRs então vários meios né de informação pra gente poder ter um crescer no canal né então e procurar sempre ter vídeos com mais qualidade procurar entender a plataforma pra gente poder fazer de acordo com as diretrizes da plataforma e eu vi um vídeo que falava que era não era bom ter shorts e vídeo é vídeo comprado né vídeo normal é no YouTube então era bom separar fazer o canal só de shorts ou só de vídeo e o que acontece em vez de eu pesquisar mais a fundo procurar outras fontes sempre importante você procurar mais de duas, três fontes tá é sempre importante você ter mais informação possível antes de tomar qualquer decisão cuida também com a data dos vídeos que é postado se é recente se às vezes é um vídeo um pouco mais antigo né exatamente então sempre ter bastante cuidado com a data da publicação procurar entender o momento que aquele vídeo foi postado de que forma foi postado porque eu acabei seguindo a risca o que dizia o vídeo sem simplesmente pesquisar e melhor e fui lá excluir todos todos os shorts tem alguém que me avisou né eu avisei eu não queria dar razão mas vou ter que dar razão então ela me avisou calma vamos ver melhor isso aí ele foi não eu vi lá um canal tal e que é bom não ter vídeo com shorts mas mas eu não entendi que aquela pessoa não estava falando para mim não estava falando para uma pessoa que está começando no youtube que está iniciando agora então para quem está iniciando e eu acredito que para todos até quem já está atento e ele também não viu a data do vídeo também não viu a data da publicação na verdade eu vi mas eu fazia um tempinho já que foi quando eles lançaram essa opção de shorts eles fizeram atualização no youtube então eles estão seguindo aí conforme outras plataformas também eles postaram então o pessoal estava começando a entender como que funcionava os shorts os vídeos como que estava sendo a entrega então acabamos não se atentando a isso né é e eu fui lá excluindo então agora eu vejo que aqueles shorts que tinham um short tinham se dado bem tinha mais de mil poucas visualizações então tudo isso conta a hora conta a minutos né então talvez se eu não tivesse excluído aqueles shorts todos naquele momento a gente já teria as 4 mil horas então por isso muita atenção nas informações que você pega que você vai atrás pra que você acaba não cometendo erros e procurar entender aquela informação é pra um canal pequeno não é pra um canal que tá começando ou já é pra um canal que já tá né aí há tempos e já tá monetizado e já é famoso então é realmente é bom você ter essa atenção cuidar com as informações né é cuidar com as informações e se a plataforma colocou alguma coisa ali então é bom utilizar se eles colocam ali qualquer opção filtro tem as publicações pra colocar informações hashtag usem tudo gente porque se tá ali é pra gente usar isso é muito importante pro canal que tá começando então porque os vídeos longos os vídeos normais eles vão demorar pra você ter mais pessoas inscritas no seu canal né tem que ser através dos shorts que tem que ter uma constância desses postagens que é feito né então tem que ter um cronograma aí bem legal pra você é a gente procura postar dois vídeos por semana dois ou um no mínimo né e shorts então a gente posta cinco shorts durante a semana praticamente semana toda a gente posta shorts e dois vídeos ou um dependendo conforme for porque as vezes tem que ter uma semana que chove a gente não consegue tá fazendo conteúdo mas no mínimo um a gente posta então são cinco shorts e um vídeo isso é delay que a gente vai postar mas a gente quer a gente quer postar dois vídeos e cinco shorts durante essa semana esse é o nosso objetivo né é só quando tem alguma situação que a gente não consegue tá postando mas pelo menos um vai ter então a gente queria dizer é falar isso então pra você prestar atenção se tu é um canal novo tu quer realmente fazer tá abrindo um canal prestar atenção nessas situações que foi um tem muita constância também né é constância que é isso que vai levar a você sucesso é mas vou te dizer que não é fácil tá tem que ter força de vontade porque realmente as vezes a gente no final de semana a gente não tá muito bem não tá muito legal já tá cansado né durante a semana que a gente trabalha aí tem as edições do vídeo que a gente tem que fazer no meio da semana tem outras plataformas né que a gente cuida também do Instagram a gente foca mais no YouTube do Instagram mas tem as outras plataformas né que a gente ficava postando alguma coisa lá então realmente tem que fazer trabalhar durante toda a semana estudar porque a gente também faz falta de vontade trabalhar estudar e ainda fazer o vídeo trazer esse conteúdo conteúdo pra vocês tem que ter bastante dedicação e bastante força de vontade é porque a gente gosta mesmo do que tá fazendo e como vocês podem ver a gente tá procurando melhorar cuidar do vídeo os primeiros vídeos que a gente postou às vezes eu acessei até a vergonha porque realmente nem precários os vídeos mas não é nem que a gente fez de qualquer jeito a gente até quis fazer uma coisa legal exato mas a gente não tinha entendimento né conforme a gente vai fazendo a gente vai aprendendo trabalhar com isso até porque a gente não sabe fazer edição postagem escapa então tudo a gente aprendeu do zero é tudo na raça de pesquisa porque é difícil eu trabalho com contabilidade e ainda trabalho com a parte financeira então não tem nada a ver com marketing digital é uma coisa que a gente tá aprendendo tá se desenvolvendo como vocês podem ver no início do vídeo pra cá já melhorou bastante e tem muito a gente sabe que tem margem pra melhorar ainda mais e a gente vai trabalhar com isso que a gente gosta de fazer sempre dar o nosso melhor então é uma coisa que a gente tem na nossa vida tanto no nosso trabalho o que a gente for fazer a gente procura dar o melhor então nada melhor que na prática então a gente vai fazendo os vídeos cada vez alterando fazendo mudanças e na prática a gente vai trazendo conteúdo com mais qualidade pra vocês e vocês que nos acompanham comentem aí o que vocês querem ver por aqui se vocês querem saber mais sobre nós que eu acho que a gente não tem um vídeo específico pra isso a gente acaba focando ali nos lugares que a gente tem uma região bem privilegiada então a gente consegue ir todo ao redor mostrar pra vocês que moram longe pra quem tá querendo vir visitar passear saber como é realmente então a gente acaba mostrando a realidade e como que é as coisas então comentem aí se vocês querem ver mais lugares quais lugares vocês querem ver e se vocês querem saber um pouquinho mais sobre nós comentem aí que a gente vai depois montar um vídeo bem legal é nosso canal é de vlog é passeios a gente procura focar mais a vida de um casal mesmo a nossa vida nosso final de semana normalmente que a gente posta pra vocês então mas se vocês querem saber mais querem ter mais ah querem saber quantos animais a gente tem como vocês podem ver a gente tem dois gatos tem dois cachorros a gente normalmente vocês conhecem o Zeus que é o cachorro trilheiro Zeus o cachorro trilheiro e aventureiro também né então normalmente quando faz alguns vídeos em alguns lugares que dá pra levar o cachorro é ele que a gente leva porque tem a neguinha que a gente vai pode estar mostrando pra vocês também e trazendo um pouco aqui da onde a gente vive mostrar o nosso dia a dia um pouquinho mais da nossa história como a gente conheceu enfim mas então a gente tem muita coisa pra trazer pra vocês a gente queria que vocês comentassem pra nós aquilo que vocês querem ver o que vocês querem saber pra gente estar trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês então porque vocês estão assistindo vocês que mandam é então é isso galera a gente queria agradecer os meus inscritos queria dar essa dica de como ser youtuber cuidado com as informações sempre procurar mais do que uma fonte e na prática assim como nós que vocês possam também nos acompanhar e nos dar dicas nos dar ideias trazer coisas novas pra que a gente possa estar trazendo aí pra vocês que com certeza vocês acompanham os canais do youtube a gente tenta acompanhar o máximo que dá mas como vocês sabem realmente é bem corrido né mas a gente tem que ter acompanhado principalmente alguns parceiros que sempre estão nos nossos vídeos a gente sempre acompanha agradecer até esse pessoal né que está nos acompanhando isso a gente não vai comentar nossos vídeos é exatamente então a gente é muito grato e queremos contar com vocês pra que essa parceria continue porque tudo isso todos esses vídeos que estão no youtube são graças a vocês graças ao teu like graças a tua inscrição e também porque é a nossa motivação é isso que nos motiva a gente não está pedindo nada em troca não está pedindo pics mas se quiserem mandar mas se quiserem mandar a gente vai deixar ali ou bota no comentário quero mandar um pics daí a gente coloca no comentário vocês mandam um pics vamos criar uma chave pics com o e-mail do casal JJ que daí fica mais fácil de dar o CPF no telefone mas a gente só pede que vocês curtam que vocês assistam até o final isso é muito importante que vocês comentem porque esse é nosso digamos assim é a retribuição que vocês têm conosco para a gente estar trazendo cada vez mais esses lugares a gente procura trazer dar um endereço como chegar o que fazer quando tem algum lugar que a gente vai que tem taxa a gente comenta quanto que é para entrar então é toda informação relevante que vocês possam levar em consideração e quando vocês fazerem a viagem de vocês conhecer os lugares que vocês querem conhecer estar utilizando esses vídeos como informativo para que vocês possam ter uma base uma ideia de quanto vão gastar onde ficar e tudo mais siga lá a gente também no Instagram que é casal JJ por aí que a gente dá umas dicas bem legais a gente mostra os contos principais os locais que tem para você poder visitar a nossa região então a gente consegue dar umas dicas conversar lá pelo bate-papo então nos siga lá nos acompanhe também é isso aí Santa Catarina tem muito para conhecer não só Santa Catarina como no Paraná que a gente já fez vídeo no Paraná a gente quer ir em outros estados a gente quer trazer vários lugares do Brasil porque o Brasil é maravilhoso tem muita coisa linda muita coisa linda tem bastante gente que está preocupada em viajar para a Europa nada contra porque a gente também quer trazer vídeos internacionais mas esquece um pouco de olhar para dentro do nosso país da nossa nação que tem muito ponto muito lugar turístico muito lugar bonito lugares incríveis e que às vezes não são tão valorizados quanto fora do Brasil então a gente quer trazer um pouco disso quer trazer também esses lugares para que você possa conhecer e saber que o Brasil é lindo é maravilhoso e não existe apenas outros países mas também valorizar o país que a gente vive o país que a gente está e é isso é isso aí então muito obrigado agradecer mais uma vez pelos mais de mil inscritos que estão no canal hoje e queremos dizer que juntos seremos muito mais fortes maiores e vamos apresentar o Brasil todo a Europa América Central América do Sul tudo hoje é por aí amanhã é pelo mundo valeu tamo junto e a gente se vê por aí e a gente se vê por aí é nóis tchau tchau